Anjos e humanos são semelhantes a Deus. E aqui na Terra continuamos a ser semelhantes a Deus. E passamos a ter um corpo feito do pó. O anjo pecador que se tornou alma e passamos a ter o sopro da vida, que é o Espírito de Deus, e passamos a ser criaturas viventes. Por que nós somos seres humanos? Por que nós, seres humanos, somos alma vivente? E Jesus Cristo é alma vivificante. Por que nós, seres humanos, feitos do pó da terra, encarnados e infundados, somos os anjos pecadores. E nos tornamos almas viventes. Por que quando morremos, deixamos o corpo no pó da terra, o sopro da vida, que é o Espírito de Deus, volta para Deus, e nós vamos voltar a ser apenas o anjo. E assim, quando morremos, tornamos anjos, ou alma vivente. E Jesus Cristo, quando foi concebido em Maria, ele era um anjo sem pecado. Jesus vivia com Deus lá no céu, lá no universo, e o anjo Gabriel se tornou o chefe, o guardião de todos os anjos. Lá no céu com Deus, Jesus vivia com Deus no céu, no universo, e ele se tornou o chefe e o guardião de todos os anjos pecadores, que estavam no quinto céu. Esses anjos pecadores somos nós, que estamos aqui encarnando ou sendo fecundados, aqui na terra. Deus deu todo o poder para o anjo Gabriel cuidar dos anjos que estavam no quinto céu. O anjo Gabriel, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, cuidando daqueles anjos no quinto céu, ele criou uma afeição muito grande por aqueles anjos, e se ofereceu para ser o cordeiro. E assim ele se tornou o salvador, ou o resgatador de todos aqueles anjos que nasciam aqui na terra, encarnados ou fecundados como almas. Nós somos os anjos encarnados ou fecundados, e nós somos almas, nos tornamos almas, almas viventes. O anjo Gabriel foi concebido pelo Espírito Santo, diretamente no útero de Maria. Só que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, e morto e sepultado, no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou com o corpo feito do pó da terra, com o anjo concebido sem pecado, e também com o sopro da vida, que é o Espírito de Deus. Alma vivificante, tornando-se filho de Deus. O único que subiu até os céus com o corpo e sangue, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo subiu aos céus com o corpo feito do pó da terra, foi Jesus Cristo e mais ninguém. Por isso Jesus Cristo subiu com o corpo e a carne e sangue, com a alma que é o anjo, e com o Espírito, que é o Espírito de Deus. Por ele não ter pecado aqui na terra, por ele não ter cometido nenhum pecado sequer aqui na terra, ele subiu com as três partes. Corpo feito do pó da terra, a alma que é o anjo, e com o Espírito de Deus. Por isso ele se tornou filho de Deus. Amém? Jesus Cristo foi um ser que nasceu nesta terra sem pecado, viveu nesta terra sem pecado, e morreu sem ter cometido nenhum pecado. Por isso ele se tornou uma alma vivificante. E nós nascemos como seres humanos, já viemos com o pecado dos céus, já nascemos com o pecado da desobediência, conhecedor do bem e do mal, cometemos pecado aqui na terra, e morremos com pecado. E nos tornamos alma vivente. Por isso Jesus se tornou filho de Deus. Por não ter cometido nenhum pecado, tanto antes de nascer, como depois que nasceu. Tanto depois que morreu, é assim ele retornou para Deus. Com a mesma pureza de quando Deus o criou, com as suas próprias mãos, com a sua própria essência. Ele retornou para Deus. Jesus Cristo se tornou o primogênito, sendo o primeiro filho de Deus, e o unigênito, sendo o único filho de Deus. Portanto, nós somos o servo de Deus, criaturas de Deus, anjos de Deus. E Deus nos tem como filho também, por consideração. Porque Deus é a nossa base. Deus é o nosso amor. Deus é a nossa essência. Deus criador é o nosso tudo. Sem Deus nós não conseguimos viver nesta terra ou lá no céu. Tudo dependente de Deus. Diretamente de Deus. Tanto a maldade quanto a bondade. Tudo é referente a Deus. Tudo se eleva a Deus. Deus consegue viver sem nós. Com certeza. Ele vive sem nós. Mas nós não conseguimos viver sem Deus. Nós temos uma interligação com Deus. Nós jamais conseguiríamos viver sem o nosso amado Deus. Porque nós não somos nada. Até o anjo da maldade. Até os demônios. Eles têm que viver abaixo. Têm que viver abaixo das ordens de Deus. Porque no estalar de dedo. Ele eliminará para sempre da face do universo. Com o estalar de dedo. Deus pode eliminar todos. Tanto faz o bem quanto o mal. Da face deste universo inteiro. Porque o universo é de Deus. Ninguém manda mais do que Deus. Todos nós somos abaixo de Deus. Amém? Eu estou referindo a essa frase há algum tempo. Nós somos como os peixes. Como as águas. Ou como tudo que existe em cima desta terra. Tudo pode morrer. Nós, a água. Tudo pode morrer. Nós morremos e Deus continua. A árvore morre e a terra continua. O peixe morre e a água continua. Então, quer dizer que nós não somos exatamente nada nesta terra. Tudo volta para a terra. Deus é tão inteligente que nós, ou cientista, não consegue decifrar o porquê. Que tudo foi construído pela terra e tudo volta na terra. E olha que coisa maravilhosa que somos nós. Perfeitos. Nós, os animais, as plantas, as árvores, os peixes são perfeitos. Mas quando nós morremos, voltaremos para o pó. Não importa se seja uma árvore. Não importa se seja um peixe. Não importa que seja um animal. Não importa que seja um ser humano. Tudo que nós construímos, num dia, vai virar só o pó. Tudo veio do pó e tudo voltará para o pó. Não é só nós, seres humanos. Tudo que existe nesta terra, voltará para o pó da terra. Amém? E Deus continuará vivendo. E nós temos que obedecer Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. Tudo que existe nesta terra foi criado por nosso Deus. Nada que existe aqui em cima desta terra, ou em todo o planeta, ou em todo o universo de Deus. Isto foi provado já cientificamente. Eu já ouvi muito isto pelo cientista, que nem eles entendem o porquê. Se eles entenderem o porquê, eles me falam. E até agora, quem descobriu? Se eles descobriram, eles guardaram para ele. Ó Deus Todo-Poderoso, quero ter passado para todos algo para preencher suas vidas. Deus Pai, me perdoe. Eu não consegui passar como tinha que ser. E eu peço para que cada dia me dê mais força, mais sabedoria, para que eu consiga passar para todos o mais correto. Eu peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Resgatador, nosso Salvador, com a força do Espírito Santo. Amém? Amém?